Quando você vai embora, minha vida chora, querendo te ver, e fica mais um pouco aqui Não precisa de ficar mais um pouco, não precisa de ficar mais um pouco, não precisa de ficar mais um pouco Sua melhor posição, dá muito tesão, se envolve, liga e não para Mas eu vou te encontrar, fazer você ficar daquele jeito que a gente não vai Rebola, vem, rebola, te machucar daquele jeito que tu gosta Rebola, vem, rebola, te machucar daquele jeito que tu gosta Se tinha só você, sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar Se tinha só você, vem meu coração, vem me dar testão Se tinha só você, sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar Se tinha só você, vem meu coração, vem me dar testão Se tinha só você, vem meu coração, vem me dar testão Quando você vai embora, minha vida chora, querendo te ver, e fica mais um pouco aqui Não precisa de ficar mais um segundo, só pra gente amar Sua melhor posição, dá muito tesão, se envolve, liga e não para Eu vou te encontrar, fazer você ficar daquele jeito que a gente não vai Rebola, vem, rebola, te machucar daquele jeito que tu gosta Rebola, vem, rebola, te machucar daquele jeito que tu gosta Se tinha só você, sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar Tadinha só você, vem meu coração, vem me dar tesão devagar Tadinha só você, pra me devorar, fazer qualquer vez se apaixonar Tadinha só você, vem meu coração, vem me dar tesão devagar Tadinha só você, vem meu coração, 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 vem